Turma, que vitória espetacular do Fortaleza. Por tudo que ela representa, não só a liderança do Grupo H, não só para ficar com seis pontos, seis gols e nenhum sofrido. Além disso, quebrou um tabu, nunca tinha vencido na Argentina, venceu, venceu ainda um adversário, que é o São Lourenço, vice-líder do Campeonato Argentino e que ainda não havia perdido, nem sofrido gols jogando em casa. Então, assim, é todo um contexto que leva para uma vitória daquelas para ficar marcada para sempre. Fortaleza conseguiu um resultado daqueles que você tem que comemorar bastante, torcedor do Fortaleza. Muito mesmo, porque a partida não foi boa. O time fez um primeiro tempo muito fraco, tecnicamente, não só Fortaleza, o próprio São Lourenço também, o primeiro tempo foi muito ruim, fraco tecnicamente, mas que ficou marcado por um pênalti inacreditável que o árbitro não deu e nem o VAR. Porque o pênalti em cima do Moisés foi muito claro, o zagueiro argentino pisa no pé do Moisés, que cai e sofre o pênalti, o árbitro não foi nem no VAR, nem chama. Então, assim, inacreditável um lance desse, apesar de que o árbitro, olha, com todo respeito, deu um amarelo putinho que não existiu, marcou algumas faltas que não era para ter marcado, deixou de marcar outras que era para ter marcado, enfim, foi um arbitragem que eu não gostei, e ainda mais, eu acho que ele foi crucial nesse lance do Moisés. Poderia ter mudado a história da partida se o Fortaleza sai com 1x0 logo ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza não foi bem, pelo menos, assim, boa parte do segundo tempo o time sofreu bastante, o Voivodo, inclusive, fez mudança, porque percebeu que o time estava muito mal, o São Lourenço foi para cima, não é aquele abafo, né, jogando em casa, com o apoio da torcida, foi empurrando o time, não é que teve várias oportunidades, não. Teve uma ou outra lá, o Fernando Miguel muito seguro, mais uma vez, eu acho que depois do que aconteceu na final do Campeonato Cearense, o Fernando Miguel vinha demonstrando, assim, uma qualidade muito forte, uma segurança muito boa na meta tricolor. Ele fez duas boas defesas, duas intervenções na saída também, e o time do São Lourenço foi apertando lá em cima, e o Fortaleza recuando, recuando, mas eu acho que o que mudou mesmo foi a entrada do Caleb, a entrada do Caleb foi algo que modificou não só a partida, mas o time do Fortaleza. O estilo de jogo dele, de ir para cima, de um para um, a saída de bola, aí eu acho que isso mudou tudo. E aí, no finalzinho, rapaz, a cobrança de falta, despretenciosa, uma falta no Bruno Pacheco, outro que está jogando muito, no Pacheco muito seguro lá atrás, já vinha fazendo algumas boas partidas, e mais uma vez, muito seguro. Uma falta em cima dele, cruzamento do Caleb, na medida lá, o Tinga se estica todo, faz um a zero, e aí, beleza, o a zero, o jogo praticamente ganha, no finalzinho, 44, 43 minutos lá do segundo tempo, e aí o Fortaleza, o jogo praticamente ganha, não tem o que fazer, mas aí, um contra-ataque impressionante, uma bela jogada do Caleb, melhor falando, muito bem o Caleb, num contra um, driblou dois, chegou a linha de fundo, cruzou, e o Guilherme fez o dois a zero, e aí matou a partida. Ainda teve o gol do Romero, o Romero ainda fez o gol, um contra-ataque impressionante, puxado pelo Guilherme, e aí o Romero, a bola acaba batendo na mão, e o árbitro, obviamente, aí dessa vez, ele foi lá no VAR, aí o árbitro foi lá no VAR, e anulou o gol, mas realmente, a bola toca na mão do Romero, e não tem como. 2 a 0, partida espetacular, porque, bom, resultado espetacular, porque o Fortaleza agora, fica muito mais tranquilo, porque os outros adversários, os estudiantes Mérida, e o próprio Palestino, são muito fracos, a tendência é que o Fortaleza, vença essas duas partidas, e aí, quando jogar aqui, contra o, 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 o São Lourenço, a tendência é que, consiga um empate, ou até mesmo perder, por um gol de diferença, não vai fazer, não vai mudar muito, o panorama, porque o Fortaleza, está muito bem, vitória por 2 a 0, tem saldo de gols, o Fortaleza tem 6 saldos de gols, só para você entender, enquanto que o São Lourenço, está com menos 1, então isso é muito importante, é demais, o Fortaleza está com 6 pontos, o, o São Lourenço está com 3 pontos, o, o Estudiantes está com nenhum, e o Palestino está com 3, é isso, porque o Palestino ganhou de 1 a 0, do Estudiantes de Mérida, então assim, está ótimo, excelente, classificação praticamente encaminhada, porque não dá para imaginar, o Fortaleza perdendo, para esses dois adversários, o Palestino, e para a equipe do, do Estudiantes de Mérida, então um resultado gigante, eu acho merecido, por tudo que o Fortaleza produziu, e conquistou esse grande resultado, é isso gente.